O nin é uma árvore do sudeste da Ásia e do subcontinente indiano que se tornou muito comum em Parnaíba e região por sua capacidade de adaptação ao clima. Uma planta que tem propriedades repelentes e tem causado prejuízos a outras espécies de vegetais e também animais. Esta ambientalista e mestre em agronomia, Isabel Matos, alerta quanto aos efeitos dessa árvore. A gente tem essa problemática na nossa região, dessa espécie vegetal do nin indiano, porque ela é invasora, né? Ela não é nativa, ela não é exótica invasora. Nós temos muitas exóticas, mas ela é invasora, ela impede que outras espécies vegetais cresçam. Na medicina, é empregado como antimicrobiano no combate a distúrbios urinários, diarreias e doenças do couro cabeludo, utilizando-se o óleo que evita o desenvolvimento de fungos, mas se mostrou incompatível com a fauna e flora de nossa região. Ela tem uma enzima muito tóxica, que afugenta a fauna, ela tem estudos que causam fertilidade em pássaros, tem estudos que ela mata de enzima abelhas nativas, principalmente a jandaíra, né? E a gente tem essa grande problemática do nin. A planta nin é um inseticida natural, mas tem trazido resultados diferentes na vegetação e no distanciamento de pássaros. A gente tem que conter o plantio dessa árvore, antes que seja uma problemática maior e cause um desequilíbrio no ecossistema da cidade bem maior. Então, vamos recuperar as nossas nativas, vamos plantar arueira, vamos plantar carnaúba, vamos plantar goiabeira, vamos plantar caju, entendeu? Então, para a gente ter esse microclima agradável, a gente precisa de muitas árvores e vamos plantar nativas e vamos impedir que as exóticas proliferem.